A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu no último sábado um homem de 40 anos suspeito de feminicídio contra sua ex-companheira Viviane Claudina Xavier dos Santos, de 43 anos, em Maria da Fé, no sul de Minas. O crime, ocorrido no dia 11 de agosto, chocou a cidade de Maria da Fé. Após seis dias de intensas investigações e diligências, a equipe da Delegacia de Cristina, no sul de Minas, localizou o suspeito escondido em uma área de mata densa. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por vingança, devido a brigas e desentendimentos recentes entre o casal, que estava separado há alguns meses. Viviane, que era enfermeira, foi encontrada sem vida na cama de sua casa, no bairro Vila Lourdes, por seus filhos, uma adolescente de 16 anos e um menino de 8 anos. Ela apresentava graves lesões na cabeça, aparentemente causadas por um fragmento de bloquete encontrado próximo ao corpo. Segundo relatos da filha, ela e o irmão estavam em Itajubá passando o dia com o pai. Ao voltarem para casa e não conseguirem contato com a mãe, o menino pulou a janela e encontrou a mãe desacordada e coberta de sangue. A polícia militar e o serviço de emergência foram acionados, mas a equipe médica confirmou o óbito no local no dia do crime. O suspeito, que fugiu após o crime, foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará as decisões da justiça. Você ama seu carro? Ele é mais que um veículo, é parte da sua história. Mas para mantê-lo sempre em perfeitas condições, é preciso um cuidado especializado. Apresentamos o WS Rodas Auto Center, onde seu carro estará sempre em boas mãos. Na WS Rodas Auto Center, oferecemos uma gama completa de serviços para garantir o melhor desempenho e segurança do seu veículo. Desde limpeza de bicos e higienização do ar-condicionado, até alinhamento, balanceamento e muito mais. Troca de óleo, freios, escapamentos, amortecedores. Não importa a necessidade do seu carro, nós estamos aqui para resolver. Além disso, oferecemos uma ampla variedade de rodas esportivas e pneus para dar aquele toque especial no seu veículo. Com duas lojas estrategicamente localizadas para melhor atender, estamos sempre prontos para receber você e o seu carro. Na loja 1, estamos na Praça Zoroastro de Oliveira, número 17, no centro de Campanha. E na loja 2, Avenida Deputado Renato Azeredo, 222, em Peró, Três Corações. Não deixe seu carro nas mãos erradas. Traga-o para WS Rodas Auto Center, onde cuidamos do seu veículo como se fosse nosso. Seu carro merece o melhor. Venha nos visitar hoje mesmo. WS Rodas Auto Center. Seu carro em boas mãos. Tchau. 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 Tchau.